Olá, você que está chegando agora ou já é um seguidor do canal, meu muito obrigado, somos uma empresa que já com 11 anos de mercado, o nosso canal também completa 11 anos no YouTube aqui, você que já segue nosso canal, prestigia nosso canal, deixa seus likes, seus comentários, meu muito obrigado, produzimos aqui antenas de RF, atenuadores, cargas de RF profissional, antenas dual band, antenas para uso fixo em rádios portáteis, IAESO, Kynhude, Motorola, o famoso Biofeng, enfim, para todos os tipos de rádios, temos os adaptadores e conectores, fabricamos também divisores, antenas de GPS, temos algumas patentes no caso de antenas de GPS, o primeiro repetidor de GPS do Brasil, já instalados de norte a sul do Brasil, meu muito obrigado aí nossos clientes que confiaram nossos produtos inovador, né, e o único também, né, que é um domínio assim para poucas empresas, e também quero agradecer a todo mundo aí que pela primeira vez que está vendo o canal, e os seguidores, né, que tem paciência com a gente aqui, eu não costumo aparecer no canal, mas sempre que possível dou uma escapadinha aqui, tá bom? E eu muito obrigado pelos seus comentários aqui, né, é sempre muito importante, respondam na medida do possível, e estamos juntos aí, tá bom? Valeu aí, continue seguindo o canal e deixando seus likes, e para você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui, e contribua com a indústria nacional, gerando esses empregos, né, aqui no Brasil, meu muito obrigado e um abraço, estamos juntos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu aí